O programa Arca das Letras leva os livros até vilarejos distantes, onde não há bibliotecas públicas. Há aqueles livros que muitas vezes estão encostados em casa. Lá na cidade ocidental, nossos repórteres Maria Fernanda e Edgar Andrade descobriram que livro faz um bem danado à saúde. Vida sem pressa. Justamente pequenas comunidades como esta, de tão devagar, acabaram sendo deixadas para trás, tomadas pela apatia. Vidas sem reconhecimento. Pois aos poucos, ânimo, algo começava a mudar. Um certo ritmo chamava. E vinha de dentro desta caixa. Eu tenho um relato de alunos aqui que já leram praticamente 150 livros. Nós tomamos cerca de 250 na Arca. Mais uma história da Sandra. Eu tenho um relato de alunos que eram timidos e não gostavam de ler. E hoje, eles já são bem imperativos, já estão gostando, criando o hábito da leitura. O objetivo é incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros para moradores de comunidades distantes dos centros urbanos, como aqui, no povoado Mesquita, uma comunidade quilombola na cidade ocidental, onde vivem pouco mais de 1.500 famílias. As comunidades rurais, elas ficam distantes dos pontos de lazer. E assim, não tem shopping, não tem cinema, não tem teatro, não tem essas condições que nós temos nas cidades. Então, quando o livro chega, é uma festa. Da Arca, o Trânsito Livre, entre o Mundo da Mariana... Poder ler como eu, muito legal a gente ler. E o Mundo do Pablo. Conseguiu os livros que você queria? Consegui. E agora, você... Vou estudar ou fazer um trabalho com esses livros. Entre os dois que nunca se viram, o livro abriu fronteiras, libertou quilômetros de desigualdade. E deixou isso... Na cidade grande, voluntários trabalham para empilhar livros. Porque livro, na minha opinião, a gente não pode deixar guardado dentro de uma gaveta. A gente sempre tem que passar para frente. Para que não faltem mais tarde, na mesa de Sandra. Na mesa, prateleira, quarto... Ao interesse da leitura, com o trabalho da Arca. E também com as histórias que nós temos hoje, né? Que eu falei assim, a questão do gibi também, que foi um grande incentivo à leitura. Bons ventos trazem essa Arca. E como fazem bem? Eu gosto muito de ler. Aí, sempre eu venho aqui para ler. Porque minha professora sempre mandou ler, por causa que eu não posso ficar sem ler, senão eu nunca vou aprender nada. Você acha importante ler? Acho. É muito importante ler. É bom para a saúde também. Povoado de Mesquita, 1.500 famílias. A vida pode até continuar lenta. Mas, já tem gosto de página virada. Eu vou aprender muito, que eu sei que minha mãe vai ficar orgulhosa comigo, que eu sei ler muito. Meu nome é Paloma Aparecida Silva. Eu tenho oito anos e eu moro aqui, no Mesquita. Alexandre, moral dessa história. O livro faz bem à saúde. Quem lê se torna parceiro do autor. O autor põe as palavras, as letras, e quem lê tira dessas palavras e as letras a imaginação, os cenários, os cheiros, como são os personagens. Ler ensina a conversar, ensina a falar e ensina a escrever. E depois de lido, o livro não fica na prateleira, fica no cérebro.